A direção do ETEC, Paula Souza, está realizando a sua 17ª Feira Tecnológica, Gastronômica e Cultural com a participação de seus mais de 2 mil alunos, que atuam em sua unidade e também em suas extensões. Sendo que a feira tem como atração os trabalhos desenvolvidos pelos alunos de todos os cursos, como destaca o diretor Evaldo Guimarães. É dizer que a feira é um projeto da nossa escola, que acontece todo ano, onde a escola se abre para toda a comunidade de Barretes e região. É o momento onde se mostram os projetos desenvolvidos ao longo do ano e também é o momento de mostrar a nossa infraestrutura. Além disso, temos a parceria com algumas instituições de ensino superior, que também traz seus coordenadores, professores, para os estantes, para falar um pouquinho dos cursos de graduação, para aqueles alunos que estão terminando o ensino médio, que buscam uma universidade. E a ETEC também, ela aproveita esse momento para falar dos seus cursos técnicos. Para aqueles que buscam uma qualificação técnica, é o momento de falar e mostrar a estrutura dos cursos técnicos e dizer do seu vestibulinho. Entre alguns trabalhos, encontramos a criatividade do Wesley Basso, que tanto queria uma bateria elétrica, que acabou fazendo a sua, usando como pratos disco de vinil. Mas é necessário não se empolgar para não estragar o instrumento. Eu queria uma bateria para mim, certo? Aí acabou, falei, vou comprar uma acústica, aquelas grandonas, mas o problema é que ela é muito grande e faz muito barulho para ter em casa. Falei, vou comprar uma eletrônica. A eletrônica é muito cara. Falei, quer saber, eu vou fazer uma, né, à toa, sabe, só para ver se eu consigo e é onde saiu esse projeto. E na prática, como ela funciona? Então, aí ela tem vários sensores em todos os módulos aqui, certo? E ela vai, tem um arduino ali que ela capita essas batidas pelos sensores, que manda para o computador e onde sai o som da bateria. E aí você usou disco de vinil aqui? Eu usei disco de vinil. E esse quebrado aqui? Eu me empolguei ontem, tocando assim com o pessoal ontem, o violão. Aí a gente começou a tocar e eu me empolguei demais. Vamos ver se você leva jeito, vai, vamos lá. Já com os alunos do curso de Química, o que não faltaram foram projetos. E muitos deles até interessantes, como este, que de forma fictícia, você pode transformar um suco de uva em uma bebida parecida com refrigerante de cola. E depois, refrigerante de limão, como explica o professor Evandro Lima. Na verdade nós estamos fazendo uma feira com a demonstração de vários projetos, que são brincadeiras envolvendo química e açúcar e álcool, né? E a gente separa algumas coisinhas para poder chamar a atenção do pessoal, para que eles possam vir e conferir um pouquinho da nossa feira. E entre essas coisinhas, o que foi separado, Zé? Na verdade tem uma brincadeirinha, que aqui a gente monta um teatrinho de produção de refrigerante a partir de suco de uva. E aí depois desse suco de uva vira um refrigerante de cola, e esse refrigerante de cola a gente consegue transformar ele num refrigerante de limão. Vamos acompanhar esse processo então? É só uma brincadeirinha, tá gente? Na verdade é química pura envolvida. Em meio a tantas pessoas em um ambiente fechado, a turma do curso de enfermagem prestou atendimento simulado a uma vítima de arma branca, sendo os trabalhos acompanhados pela coordenadora do curso, Elisângela Melges. Isso é uma simulação realística, como a gente fala, né? É uma simulação de como acontece realmente se fosse na realidade. Foi uma acidentada, ela sofreu uma arma branca, né? Significa uma faca que foi enfiada na perna dela e várias escoriações, como nos membros, no rosto, no pescoço. Então a gente está orientando como se deve fazer. Principalmente nunca retirar a faca. Qualquer tipo de acidente que você encontrar uma pessoa com faca, qualquer tipo de arma, não se tire. Coloca essa pessoa, faz um curativo compressivo para parar o sangramento, para evitar que essa pessoa tenha hemorragia. Você tem que colocar essa pessoa o mais rápido possível num lugar seguro, seria uma prancha. Colocar um colete cervical, porque de repente ela pode ter uma lesão e ficar paraplégica ou tetraplégica. Então pescoço, colete cervical, curativo, não retirar a arma do local. E transferir ela com mais prestreza, cuidado, o mais rápido possível para o local de emergência. Ou um pronto-socorro, ou SAMU, ou então mesmo para uma UPA. Já na área da gastronomia, muitos pratos e diversos sabores. Com destaque para o hambúrguer criado pelos próprios alunos do curso e que foi servido ao público presente. Com destaque para o hambúrguer criado pelos próprios alunos do curso e que foi servido ao público presente. Com destaque para o hambúrguer criado pelos próprios alunos do curso e que foi servido ao público presente. Com destaque para o hambúrguer criado pelos próprios alunos do curso e que foi servido ao público presente. Com destaque para o hambúrguer criado pelos próprios alunos do curso e que foi servido ao público presente. Com destaque para o hambúrguer criado pelos próprios alunos do curso. Com destaque para o hambúrguer criado pelos próprios alunos do curso. Com destaque para o hambúrguer criado pelos próprios alunos do curso.